Fala rapaziada, tudo bom? Hoje é o último dia, nesse mapa aqui amanhã a gente já vai ter gelo, o jogo vai atualizar bonitinho e vai surgir isso aqui. E claro que eu vou voltar algumas armas, tipo a pistola repulsora que eu amo ela, muito, 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 eu tô feliz. Já vamos poder usar ela, ó, também vai vir essa metralhadora e o lançador quádruplo. Vai voltar a trap estranha, aquele item que você consegue reinstalar as a delta que é muito bom. O mapa do tesouro pra gente achar baú enterrado. Avião e canhão pirata, vai vir muita coisa. O Alpanha Gelados vai voltar, vai ser o nosso drop no vídeo de amanhã. Já se inscreve no canal porque eu acho que vai ser melhor do que a gente tá pensando. Última vez que a gente teve uma atualização de temporada assim, veio mais item do que a gente tava esperando e eu acho que vai acontecer isso amanhã também. Já pensou eles botam a espada, o martelo? Eu não vi ninguém falando isso, mas é só um chute, alguma hora essas coisas vão vir. Tomara que seja amanhã, infelizmente não vamos ter pico polar, né, mas beleza. Eu tô feliz que a gente vai ver gelo. Tá muito calor, mano, eu não tô suportando. Vocês estão percebendo que eu tô meio maluco, né, os últimos vídeos foram estranhos, eu sei disso. Homem tatua o logotipo do Fortnite no rosto após perder a aposta com o filho. Mano, eu se fosse pai aí, eu ia perder de propósito, né. Imagina lançar Fortnite aqui, ia ficar da hora. A gente deveria ruxar, eles parecem um lixo. Beleza. Eu e o bro depois de 10 segundos. Isso aqui define tanto eu e meus amigos, tipo, bizarro. Deixa seu gostei nesse vídeo se isso acontece com você também. E vamos jogar dar adeus pro mapa sem neve. Qual de Dere, que tô na loja, tá, se você usar. Eu te amo muito, muito, muito. Uma parada que eu pensei agora, amanhã vai vir muita coisa, vários itens bonitinhos, ou seja, provavelmente eles vão tirar alguns outros itens, né. O que será que eles vão tirar, hein? Esse cara é muito brabo, mano. Eu nem lembro o que eles tiraram na última atualização. Tiraram a granada de impulso, né, até porque a Shockwave voltou. E ó, eu vi em Bosque Gorduroso justamente porque a neve vai surgir aqui, né. Não vai quebrar o Bosque Gorduroso, pelo menos naquela imagem que eu mostrei mais cedo. O Bosque Gorduroso tava lá. E eu... Ih, amigão. Aí ficou chato pra você, né. Os caras querem disputar drop comigo aí, não tem como. Mas então, eu pensei que sim, ia vazar o Bosque Gorduroso e... Sei lá, na real, acho que vai surgir uma parte nova, né. Não sei, não tenho certeza do que vai acontecer. A gente vai ter que esperar até amanhã. Pera, eu vi um arbusto ou eu tô maluco? Eu vi um arbusto, eu sabia. Pera, vem. C... Mano, o pior é que esse cara é bom, eu tenho certeza. Vem. Ah! Que bizarro. Olha só, o Bosque tá intacto aqui, entendeu? Vai surgir uma parada de gelo. Tá vendo que essa parte aqui não existe? Pois é. Eu vi que virou uma parada meio polêmica isso de, tipo assim, trazer coisas dos capítulos mais novos. Ô! Tchau. Então, trazer coisas desses capítulos mais novos pro capítulo 1, né. Eu vi muita gente falando, não, porque a experiência do capítulo 1 não será a mesma e não sei o quê. Mano, na verdade, assim, pra mim tá muito claro que a Epic quer mostrar coisas novas pra galera que voltou a jogar. E eu acho isso incrível, porque, tipo, eles querem que as pessoas que tão jogando agora fiquem pro capítulo seguinte. E com certeza o capítulo 5 não vai ser... Pera. Uh, boa. O quê? Pera. Mano. Uou! Temos sniper. O que é isso? Mano, o cara simplesmente me deu uma snipada bizarra. Por favor, jogo, me ajuda a sair vivo disso aqui. Eu nunca pego essa sniper. Me dê a chance de desfrutar disso... Isso aqui. Isso aqui mesmo. Desfrutar dessa coisa linda. Mas então, sobre a polêmica, eles trouxeram de volta aquela luva, né. E aí a galera já começou a reclamar e blá, blá, blá. Mas não sei, na verdade. Eu queria saber, tipo, quantos por cento das pessoas realmente, tipo, Nossa, que coisa horrível. Isso voltou. Tipo, mano, joga o jogo, sabe? Tá legal. Você vai gostar. Au. Cadê? Ma. Eu não sei da onde... Para! Pera. Sério, eu estou completamente triste. Que cara. Por mim, coloca mil martelos por partida, mas tira a bug bomb. Tem item que não dá mais, tipo, histórico e tal. Mas, tipo, acabou, tá ligado? O cara veio na minha casa. Putz. Eu avisei. Ok. Ai. Vai entrar na casa aqui, amigo? Uou. Que isso, mano? Ok. Eu estou de Travis e ele fez a dancinha do Travis. Eu não acredito. Olha o cara aqui. Nossa. Que? Ok. O cara só aceitou que ele morreu, sabe? Vem cá. Toma. Toma. Mano. O que esse cara tomou? Ai. Pera. O que foi isso? Ai. Uou. Você não morreu? O que que é isso? Meu boneco tá subindo sozinho nas coisas. Ué, mas ele nunca agarrou assim, ó. Ele tá... Mano. Não sei. Não vou reclamar porque eu saí vivo, né? O famoso Travis Slobber. Tá. Tem gente ali em cima, né? Como você chega aqui assim, ó. Vem. Amigo. Uhul. É isso mesmo que eu quero. Desculpa, tá? Mas tá no jogo, né? Pô, eu adoraria que tirassem do jogo. Ia ser uma ótima atualização, sabe? Amanhã. Mas duvido. É uma parada muito icônica do Fortnite. Mas é o que eu falei. Eu acho que amanhã a gente vai ser surpreendido. Vai vir mais coisa. A última atualização que foi semana passada, é... Foi só a temporada 6, né? Amanhã a gente vai receber a temporada 7 e a 8. Que é muito bom. Estou feliz. Tem cara aqui na frente. Calma. Uhul. Vamos lá. Eita, M4. Eu te amo. Pera aí. Pera aí. Tem um cara aqui. Chegou outro cara também. Pera. Olha lá. Olha lá. Eu tô acertando geral, mano. Oh! Mano, esse cara aqui, ele não tá botando fé em mim. Vem cá. Uhul. Mano, simplesmente tem muita gente aqui. Prendi? Prendi nada. Eu preciso rushar em você. Morreu. Estou tomando um chug. Não vai dar tempo. O cara tá aqui. Deu tempo. Eu te amo, jogo. O cara tá... Tô ouvindo. Hum. Hum. Uou. Ó. Vou. Eu vou subir. O cara me deu dano, hein? Deixa eu pegar sua pump. Ok. As coisas tão saindo do controle. Mano, apareceu muita gente pra tretar aqui. Tipo, teve uma hora que tava com umas seis pessoas. É sério. Uma coisa que tá acontecendo comigo é que eu não tenho mais a prática de usar fogueira. Esses dias eu tava jogando trios com meus amigos e aí o meu amigo falou, ô, usa fogueira. Aí eu olhei assim e eu tinha fogueira. Eu falei, caraca, verdade, mano. Eu simplesmente perdi a prática. Eles tiraram do jogo, né? Tipo, era mó legal. Tiraram do jogo, eu quero dizer, nos últimos capítulos, né? Mano, o que que aconteceu nesse lobby? A galera não tá brincando aqui, não. Ó, as luvas que eu falei aqui. É, elas tão por aí, pô. Amanhã pode ser outro item e eu quero muito que seja. Ó, esse cara que tá na minha casa vai levar um HS. Bizarro, tá bom? Ó. Eu, tá bom. Eu tenho certeza que eu vou morrer pra esse cara na próxima partida. Boa. Ó o outro aqui. Tá de brincadeira, né? Pior que ele tá dançando. Nossa. Ah! O cara nessa casa aqui, ó. Uh! Olá. Foi o meu amigo, não sabia que você tava um tiro. Ai. Muito obrigado, amigo. Olha, eu tô com vontade de usar esse RPG. Caralho, ó. Ai, pera. Que isso? Ele... Eu só não tacou RPG ali porque ele ia... Pera aí. Eita, tem 50 pessoas aqui, é isso mesmo? Amigão. Como que não pegou? E... Ah, pera. Deu errado, mas deu certo. Que? Que? Mano. Que? Por que? Tá acontecendo coisas estranhas aqui. Eu não vou falar nada. Será que eu sei jogar zero build ainda? Eu vou jogar o minha, vamos ver. Oi. E eu vi você. Bom, mano, olha isso. Esse é o problema, eu tô farmando. Não tem material aqui. Pra vir jogar o zero build, você tem que virar uma chavinha ali, né? Uh! Só morre. Tem mais. O cara tá aqui em cima. Pera aí. O quê? O quê? Parabéns. Você caiu. Aqui era a coisa mais... Tinha certeza que o cara não ia aguentar não ruxar. Vamos sair daqui. Ó o cara aqui. Isso. Parabéns. Eu também tenho uma, tá? Que isso? Você... Mano. Aí, deu ruim pra você. Ele até fez um emote ali, coitado. Pera aí. Zero build. Não dá pra buildar. Eu vou me confundir. Com certeza. Na hora da treta, eu vou tentar buildar. Eu sei disso. Um maluco aqui. Bão demais. Tem um cara aqui. Uh! Batman! Foi mal bate. Você... O cara pulando, velho. Mano, eu matei eu mesmo. Tem um cara aqui. Opa. Aí, foi patético, hein? Pera. Tem um cara ali também. Que isso? Os caras tão fazendo... Os caras tão fazendo time. Tenho certeza. Nossa. Ó. Tchau. Ruxa aí. Mano. Que isso? Que isso? Você quase morreu. Por que eles não se mataram? Chega que amanhã tem atualização. Eu vou guardar minha habilidade pra lá, entendeu? Deixa o seu gostei. Code Derek que tô na loja. A foice tá na loja, ó. Aproveita. Vai vazar e já é. TikTok, Twitter, Instagram, tudo. ArrobaDerek me segue lá, tá bom? Tchau, tchau, tchau. 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 Obrigado.